grande família do nosso canal o dia de hoje seja super abençoados na segunda feira tá gente é bem cedinho ainda vai dar seis horas olha se não tá aqui dormindo deixa eu ver se eu gravar um pouquinho vai tomar dor vai dar seis horas vem cá pra gente gravar um pouquinho vai alessandro vai lavar o rosto é isso gente ele desse jeito tá é que é bem cedinho a gente precisa sair para resolver tem que abrir a porta ali a gente tem que sair para resolver os assuntos gente eu já chamei ele ele não quer levantar eu preciso resolver os assuntos agora os de manhã urgente é até em relação aqui a casa sabe pegando a chave aqui gente abri a porta gente choveu choveu a noite toda primeiro a tarde deu aquele pancadão aquele vídeo que eu gravei sabe aquele pancadão bem forte aí depois a chuva foi diminuindo mas choveu a noite toda vocês podem ver tudo úmidozinho ainda bem que tá fresquinho agora não tá calor né cara de manhã tá mais fresca um pouco mas é isso tá bom casinha da Marta ela mandou passar né aquela máquina de tirar grama estava alta né tá bonitinha né passa aquela maquininha ali é a rua gente ó aí chove tá vendo aqui tá cheio d'água ali é só esse pedacinho que fica com com água que fica empossado ali tem uns poços d'água separados assim mas o asfalto é logo aqui ó aqui também o asfalto é logo ali então com um só esse pedacinho pegar o nosso pintal assim também ó ó meus gatinhos onde eu vou você vem agregado oi tá descendo a escada agregado ó agregado agregado oi tico vem cá tico onde eu vou os gatinhos vem atrás tá cheio de passarinho gente ó é isso meus amados é segunda-feira é eu gosto de tempo assim eu gosto de chuva eu gosto de não 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 suporto calor e é que faz muito calor é muito calor mesmo tá mas é isso tá então tá gente eu coloquei aquela casa ali a venda quer dizer a parte de lá já tá anunciado na OLX entendeu ontem eu conversei com ontem eu conversei com um moço né que nos vendeu a casa falei pra ele que eu ia colocar aquela parte ali a venda né enfim e hoje eu tenho que sair pra resolver alguns assuntos referente gente aqui é a casa tá vou ver se eu vou na casa do meu primo viu tô chamando a Alessandra desde cedo desde cedo porque meu primo meu primo sai pra trabalhar e eu tenho preciso falar com ele antes que ele sai pra trabalhar entendeu e a Alessandra não quer levantar porque gente a Alessandra ainda tá com o efeito do canoado entendeu ele tá com ele tá depressivo ele só quer ficar na cama ele não quer sair não quer ir pra lado nenhum levanta deita levanta deita levanta deita de Deus então eu precisava ir pra Cabo Frio não hoje né tem que uma hora mas eu preciso ir a Cabo Frio preciso lá ver a vista né ô meus queridos tá brincando aqui nas minhas plantas né a gente vai andar os gatos não saem de baixo não sai no fundo né gregato ele não sai de baixo né então é isso gente ó vou gravar um pouquinho da cena pra frente tá dá uma segredadinha os gatinhos aqui ó se alimentando né daqui a pouco pra dar Maria do Carmo pra dar um passarinho da Alessandra o outro tá aqui na frente aí gente é quero falar também tem um amado nosso aí do canal que disse ah fez a live de 20 minutos meu querido ontem ontem eu fiz uma live que eu tive que deletar porque aquele moço ali na frente tinha colocado música um pouco mais alto então interferiu na live aí mesmo assim ninguém me avisou eu tava escutando som mas não sabia se tava saindo direito na gravação né aí o a live foi pro ar aí quando foi mais tarde eu recebi uma notificação do youtube por causa de direitos autorais entendeu aí eu tive que deletar a live aí a gente perdeu um conteúdo excelente da live perdeu todas as visualizações que estavam na live enfim tudo é trabalho jogado fora né aí ontem eu fui fazer duas lives ia fazer até mais mas aí na hora que eu tava na live acho que eu tava com 20 minutos de live o moço ali me liga o som e aumenta o som começou a interferir na live entendeu por isso eu tive que parar com a live não deu mais pra continuar aí falei quando o moço terminasse eu iria eu iria refazer uma refazer a live voltar com a live né só que ele ficou direto até na hora do temporal depois começou a ter trovoadas e relâmpago e eu tenho pavor disso e eu jamais iria ligar a internet né o telefone pra gravar com trovoadas e relâmpago oi gatinho oi tico oi tico oi tico oi tico você é da beirada tico vai cair aí tico tico foi isso gente ainda vou lá ficar chamando a alessandra velho vinho Então gente oi 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 Vem cá, oi, amor. Oi, amor. É lindo. Olha pra mim. Vem, vamos descer? Então tá, vamos dar um cruz aqui, um finalizar aqui. Oi, lindo. Então é isso, gente. Um beijo no coração. Por favor, se inscreva no canal. Vamos que vamos, né? A vida promete, né? A vida promete coisas boas pra cada um de nós. Amamos vocês. Amamos vocês. Amamos vocês.